A reportagem da Rádio Clube, hoje a nossa conversa é com o Valder Stefan, ele que é reitor da Universidade Federal de Uberlândia e veio a UFU Campus Patos de Minas para participar do projeto Vem Pra UFU. Aqui em Patos de Minas nós temos três excelentes cursos de graduação, curso de engenharia eletrônica e de telecomunicações, nós temos um curso de engenharia de alimentos e um curso de biotecnologia. Esses três cursos oferecem para os formandos uma excelente empregabilidade. Então, mais uma razão para os nossos estudantes de ensino médio se interessarem por esses cursos e virem para a Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, nós temos dois cursos de pós-graduação em nível de mestrado, curso de mestrado em biotecnologia e um curso de mestrado em engenharia de alimentos. E qual que é o objetivo do Vem Pra UFU? Vem Pra UFU é um programa tradicional da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é realizado em todas as cidades onde nós temos campos, portanto, ele acontece lá em Ituiutaba, em Monte Carmelo, em Uberlândia e, é claro, aqui em Patos de Minas. A ideia é trazer os estudantes de ensino médio para conhecer um pouco mais a universidade, conversar com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos técnicos e técnicas e conhecer mais dos cursos que oferecemos e de tudo aquilo que a Universidade Federal de Uberlândia faz. A ideia é que nós possamos ter mais estudantes fazendo os nossos processos seletivos e se integrando à Universidade Federal de Uberlândia. E quanto que será o vestibular da UFU esse ano? O vestibular da UFU começa as inscrições já na semana que vem, nós vamos ter a primeira fase já em junho e a segunda fase do vestibular em julho desse ano. Então é só acompanhar as datas corretas e não perder o momento da inscrição que vai até 10 de abril. Então é o momento, começa a semana que vem, vai até 10 de abril as inscrições. Não percam a oportunidade. Pra mais informações que os interessados, sobre valores, demais projetos da UFU, onde é que os interessados podem ir? A página da Universidade na internet é uma página muito explicativa. Ela traz informações sobre ensino, pesquisa, extensão, tudo que a Universidade Federal de Uberlândia realiza. E como que está a construção do prédio da UFU aqui na cidade? A construção está bem avançada. Estamos na expectativa da conclusão da obra em 31 de julho. Esse é o prazo contratual. A empresa tem se empenhado para que isso aconteça. Esperamos então que em 31 de julho essa obra esteja concluída. É claro, aguardamos também que a família de doadores possa fazer as obras de infraestrutura, particularmente o acesso, o asfaltamento do acesso, para que os nossos estudantes possam chegar ao campus com segurança e tranquilidade. Para finalizar minha última pergunta, com a inauguração do novo campus se espera a chegada de novos cursos. Já tem algum curso confirmado? O que aconteceu foi feita uma audiência pública e a comunidade patense se manifestou dizendo quais cursos gostaria que a Universidade pudesse incorporar. É claro que aí apareceu um número de cursos extremamente grande e certamente a Universidade não tem condições de implantar tudo isso de uma vez. Então logo o novo campus esteja instalado, nós vamos ver com o MEC qual é a maneira de fazermos isso e quais são os cursos prioritários para serem agregados à Universidade Federal de Berlândia no campus de Patos de Menos.